NÓS TEMOS UM... CACHETO! Sai daí! Sai daí! Aqui tem que fazer assim, ó... Que eu caio mais devagar. Se eu só aperto, ele cai muito rápido. Ahn... What the fuck? O que é isso agora? Pew! Pew! O que é isso? Agora foi. O que é que tá acontecendo? Ele tava atirando alguém do outro lado. Será que ele dá bola... O que é que eu vou dar em circo? Muito bom! Ele pega mais velocidade. Ahn... Muito bom que ele cai e o bicho cai. Como se ele tivesse levado uma topada, sabe? Ahn? Ah, ele... Ele dá um tropicão, né? Ele dá um tropicão. Ele cata um cavaco e... Cai. Morre. Aquele momento que você fala... Eu quero muito jogar com Shadow Hedgehog. Você é obrigado a jogar com um robô. Por três horas. É, tendo bastante robô. A Rouge só teve o quê? Duas vezes? É que a ruim da fase dela é que ela era meio open world. Sim. É mais guessing do que... É... Fazer coisas. Fica adivinhar. Aí o dele é mais batalha, né? É. É mais legal. Só que... Pior que... Não, porque os golpes dele são muito escrotinhos. Se fosse só apertar o quadrado e... BAM! Mas esse golpe é bobo. O outro golpe tem que esperar. E esse no ar, que é o melhor, ele tira pra baixo. Por que que os cara... Que grande ideia de design é esse? De fazer um golpe e vai pra baixo. Não tem nada legal aqui. Ainda mais que a metade dos inimigos são voadores. É. Tipo aqueles jogos antigos que... Os inimigos são muito baixinho pra você acertar e você só tem golpe alto. Uhum. Pra isso, uma mira boa aí. É, então. Mas ele não tem a parte de primeira pessoa pra mirar. É, ele que precisava. Ele que mais precisava. Os outros é até muito arever, sabe? O Shadow tá aí, né? Tá. O Megadon! Let's move on! Mas é pra trás? Mandou, mano. Riminha? É, aparentemente não. O jogo fala... Não, idiota! Pra frente! Não, 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 não! O que que você tá pensando, mano? O que você tá pensando? É, apontei a tela, certo? Não sei se você vem idiotice olhando pra trás. Mas, pelo amor de Deus, né? Os bichos começaram a aparecer ali... Sacanagem. É. Pra te fazer pensar... Ei, eu estou perdendo uma festa. E não estou nela. Perdendo uma festa? Perdendo uma festa. Ali parecia uma festa muito boa. Estou perdendo a festinha. Estou perdendo a festinha. Ninguém me convidou. Estou muito triste. Aham, vou chorar. Eu não sei se eu devo usar o negócio. Foi o arrombado que atirou minhas costas. Tem vários. Achou. Veio sem perigo. Acho muito ruim quando você pega uma velocidade idiota e você não consegue parar nem perdendo. Acho que você tem que ir na Carica Coragem ali. No meio. Ali? É. Você não enterra na areia, né? Ah, tá. O que? Eu não sabia que era pau desse tipo. Eu achei que era enfeite. Não! Só um pau. Mas não. Um pau também revela surpresas. Um pau com enfeite. Um pau aí, ó. Will. Ah. Quantas vezes teve balançar no pau desse jogo? Nossa. Três vezes só. Eu acho que só teve na fase da praia e da neve. Quatro vezes. Inclusive uma com o Shadow. Então foram quatro vezes. A porta abriu. Quatro vezes só? Os caras implementam o negócio de mim. Como que eu vou ver o medidor sendo que a câmera está de frente? De frente. Não que seja maravilhoso, mas tudo bem. Olha a bolsa. Puxa. Não é o suficiente. Difícil. Como que os caras configuram um salto que não é o suficiente? Podia ser qualquer coisa. Não. Os caras tem que ser no mais alto possível. E o mais alto possível é ser uma merda. É. Olha. Olha que fica escondido. Olha esse inimigo que me obriga a ficar esperando. Briga chata da mulher. Olha lá. Dá uma batidinha e ele fala. Ai, vou entrar. Vai ter gráfico de cenário do jogo de Play 2. Um pouco mais encorpado. Aquele ali? Não, não. Antes de ver o cenário desse jogo, ele tem exatamente gráfico de Play 2. A diferença é que ele é HD. É. Porque tem jogo de Play 2 com cenário mais detalhado que isso. Sim. Ah, é que a textura... Tá muito alta, né? É, então. Essa textura do jogo de brincadeira... Ai, não. Sabia que ia dar bosta. O que tem que fazer aí, meu? Cara, eu não sei... Não tem como cancelar o dash. Vai no 1. Ali, no 1. Pelo amor de Deus. Eu não sei cancelar o dash ou mirar na coisa certa quando não tem alvo. Hum... Três vezes. Não sei. Puta merda. Será que você consegue pular direto? Não dá. Será que você não precisa do dash pra... Pra ir pra lá? Talvez. Mas é depois que eu faço. A outra plataforma só aparece... Ou não, será que daí meu pulo chega, é isso? Talvez sim. É, com um... Hum... Ah, vou tentar. Isso. Caralho do céu. Meu Deus. É um... É um negócio chato. Parir duas crianças e... Um carro aqui. Um carro. Nossa senhora. Mas qual carro? Foi uma doblô? Foi uma Kombi? Ah, não. Isso. Uh, agora foi... Depende do carro. Tem carro que é até tranquilo de parir. Um xerri quequê é de boa. Eu nem sei o que que é isso. É um carrinho pequenininho pra uma pessoa só. Ah, ok. Agora se for uma Towner... Ah, é legal. O pessoal gosta de Towner pra vender... Towner. É, Towner. Towner é tipo uma... Uma minivan. Que você pode dirigir. Ele tem umas rodinhas pequenininhas. Ah... É uma rodinha... Rodinha de carrinho de feira. É muito bonitinha. Eu queria ter uma Towner. De feira? De freira. Feira. De feira. Um carro que você pode rezar. Pra ir fazer uma feira. É um carro com rodas de água benta. Comprar umas frutas. Que bom. Esse você pode passar no vale da perdição. No vale das... No vale da morte. No vale da morte. No vale da morte. Olhar pra cara do perigo e falar... Eu rio na cara do perigo. Aí tem um rio. Eu rio. Assim como tem o... Palavras que bugam quando você vai escrever rio. Eu rio. É muito estranho escrever eu rio. Porque é rio. Sim. Você acha que... E suor e soar. Eu sempre confundo os dois. Suor e soar? Tu confunde mesmo? Às vezes eu confundo. Que isso? Eu falo, nossa, eu sou e eu su. Ah, eu sou e eu su. É difícil. Sim. Eu sou igual uma caminhonete a mil por hora. Eu falo, nossa... Soa. Você soa? Você sua. Aliás, Wilson, eu já te mandei a... Esse é o último, né? Eu acho que é. Eu também é feliz. Eu já te mandei a... A técnica dos... A charada do Cebolinha. Hum. Quando ele falar... Lá, 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 lá. Estou lindo. Ele tá rindo ou ele tá falando que ele é bonito? Ah, é verdade. E aí? Qual que é a... Qual que é a parada? Se ele não tá rindo no quadrinho... Tem que ver se tá em negrito, né? Se estiver em negrito é porque ele tá... Falando errado. Quando tá em negrito é porque ele tá falando errado. Ah, era? É. Ah, eu nunca percebi. Mas é. E quando ele tá falando, como é que você sabe? Ele fala, estou lindo. Aí você... E aí? Se for só a voz é foda, né? É, então. Ah, estou lindo, Mônica. Lombada. A lombada é sua mãe, Cebolinha. Ela não tá rindo. Lá, lá, lá. Não é essa a voz. Lá, lá, lá. Foda-se. Mônica. Lá, Mônica. Lombada. Mônica. O Cebolinha só quer mostrar a lombada pra Mônica. E ela... A lombada é sua mãe. Tapão. Que isso? Eita. Nossa, ele foi pro mundo do show Minigami Tensei. É lá do Persona. É. Que porra é essa? Tu já viu um livrinho que tem coisas 3D? Que se você ficar olhando muito você consegue ver o 3D? Mas é tipo 3D de óculos ou daqueles de... É 3D no seu olho mesmo. Ah, sei. É tipo aquele... Põe a cara pra frente e pra trás. É... Ilusão mini. É, que... Não, era assim. Você ficar olhando muito pra um ponto, em um momento você consegue ver o 3D mesmo. Uh, legal. Meu livro... Meu... Meu livro tinha um tio. Meu tio tinha um livro. Meu livro tinha um tio. Meu livro tinha um tio. Meu tio tinha um livro. Que era basicamente isso. Era maravilhoso. Que eu tinha decorado a técnica. Que era basicamente... Fica a vesgo. Então eu ficava vesgo na frente do negócio. Uau. E aí eu olhava e tipo... Tinha só uma bola. Uma bola com umas texturas. E quando você olhava, você via a profundidade dentro dessa bola. Você via uma esfera, via um buraco. Holy shit. Era muito louco. Eu queria achar isso de novo pra poder tentar ver. Era muito legal. Você ficava muito tonto depois de... Eu achava que você tava falando daqueles livros tipo livro pop-up. Au. Ah, não. Isso é o 3D... Esse é outra... Outra... 3D para... Para todos. 3D legal, que se abre... Não é legal. Que isso? Eu me fiz. Me lhe fiz. Ele é isso? Scan indicates the target consistent in the hidden shadows. Still believe. Can't destroy a bit. Ih, carai. Eu... Eu não fiz nenhum efeito até agora. Não. Acho que você tem que esperar. É waiting many. Ih, caramba. Waiting boss. Só que tem dois. Oh, meu Deus. Isso aí é difícil. Será que tem algo atrás deles? Não. Provavelmente não. 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 Nada. E aí, meu filho? Cadê a deixa? Mostra pra nós. Não tem nada no cenário. Eu não consigo ficar super sadinho porque não tem nada pra quebrar. Eles sumiram. Eles sumiram. Eu passei. Psss. 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 Opa. É olho. É barriga. Ah, você bate nos outros. Bate nos outros. Bate nos outros, Wilson. É isso. Matou? É isso. Tem que bater neles. Não tem não? Não. Eu ganhei tudo, tá vendo? Ah, boa. Ih, cara. Eu tenho que fazer o combo. É assim que matou. Ah. Tava só dando um hit, saca. Ah. Aparece até os... Porque aquilo ali é um goldezinho. É, eles vêm igual as orbs do Devil May Cry. Repita de ouro. As orbs do Devil May Cry, pode ver. Ah. Não, aí não. Mas nem me ajuda, né, Shadow? Onde você fica no cara? Peitoral, Shadow? Tô me vergonha nessa cara. Ai, Berg do César. Vai que dá. Vai que dá. Vai que dá. Vai que dá. Ó. Não, Shadow. Pelo amor de Deus. Tome. Não é. Tenência. O olho tá lá em cima. Espera ele abaixar. Isso. A cara. Não, tava em cima. Agora. Isso. Isso. Um monte de... Isso. Isso é um olho? Isso é uma boca? O que é isso? Rinho que eu tô fazendo tudo isso pra arrancar quantos danos dele eventualmente? Por enquanto nenhum, né? Vamos ver. Vamos ver agora. E meus amigos não fazem nada. Isso que é engraçado. Estamos juntos, Shadow. Nós somos amigos. Vamos conseguir até o fim. Ah, é. Calma aí. Agora eu vou passar o Super Saiyan. Isso. Wow. Ou.. O que é isso? O que é isso? Tá zoando? É o mesmo Memphis. É o mesmo Memphis. Que isso tá atacando. É o mesmo Memphis, é. Ah, eu posso fazer combo nele. Vai, 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 vai Vai, 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 vem E eu acho que enquanto eu dou um saianinho Eu posso zoar com ele à vontade Sim, tá acabando Se bem que ele tá acabando também, tá quase morrendo Ah não, pelo amor de Deus Realizou Ah não Yeah, here, player de sonho Eu sei quando o jogo Mesmo ele sendo bosta E quando ele fala, eu quero que você segue meus inimigos Foi a zerada, foi a zerada, foi a zerada Por favor, ele tem uma Boss 2 Ele deve ter uma Tem uma carinha de ter segundo nível Eu acho que se ele tiver mais nível Vai ser com Super Sonic e companhia Ok, acabou Ele voltou a tudo e ficava uma bosta Ele não foi derrotado É verdade, o chão porque tá assim, tá melequento Tá com um tech demo, fundo de tela De demo de play Já dá pra ouvir o Euro Eletro Beats Música que foi um Shadow Shadow Então, significa que Foi zerado Peraí Vamos confirmar depois do save Ai meu Deus Ai meu Deus Quantas horas? Três? Foram três horas Opa, aconteceu E ele vira Um punhado de bosta Onde ele tava Onde ele tava com isso do cu Meu nome é Shadow Let's go See you this Era pra ser uma espadinha É um Crucible do Doom É tipo uma varinha na real É muito estranho O Shadow fazendo isso Não encaixa Com a personalidade deles Que isso? Que foi aquele sorrisinho estranho Ih, vai dar bosta Deu bosta Agora vai infectar Todos os amigos deles Eu achei que eu ia falar O olho dela tá verde É por causa do mal Mas acho que o olho dela era verde De esquecido Ih, caramba The Eye of Now O quê? Ele absorveu o poder de quem? Dele Deu Shadow Deu Shadow Mas por... Mas why? Que delícia de chefão bobo Porque... Cara, ele é uma meleca Que ele copiou a forma do Shadow Porque ele quis É muito fanfic É E ele pegou as... Ele ia virar o Super Mephiles? Não, ele faz clones com isso Shadow Jutsu Por que os clones tão cansados? É Boop, boop, boop Boop, boop, boop Em game eles nem botam Essa boquinha bosta Pra mexer A forma da cancinha O cusinho cheirando Bota como se ele estivesse Usando uma máscara Ele tá se protegendo Do coronga É mesmo Ele é o único Aqui Eu fiz uma aglomeração aqui Mas tá todo mundo de máscara Não tô vendo vocês de máscara O que vocês estão fazendo? Não temos como colocar máscara Nosso nariz é muito pontudo Verdade Tem que ser uma máscara especial Só pra encaixar o nariz É Ah, é o negócio Que libera o poder real dele Eu lembro disso De ver isso Dessa cena Eita Porque aquilo Aquilo prende O poder verdadeiro dele Agora ele está livre E tudo que ele faz É acelerar Uau Finalmente, né? Poder bosta, inclusive O Sonic Já acelera normalmente Uau É mesmo? É então Ele precisa Ele precisa tirar o negócio Que segura o poder dele Ele tem que se nerfar Porque senão ele não pode usar o boost É É basicamente os pesos do Rock Lee É Aí o Sonic Ele vai aprender a usar essa técnica Então se colocar esses anelzinhos no Sonic Ele vai ser nerfado Ou não vai conseguir Caramba, tá aí um bom plot Botam os anel no Sonic Prende os anel no Sonic Aí você tem que destravar o boost Seria interessante É Eu podia ter que ir em play com o Shadow E pra ele ter o boost Ele só tira os anéis Também Aí ele fala Sonic Você conseguiu desenvolver o boost Eu já tinha isso todo esse tempo Eu só não usava Porque eu estava preso A hora que o B-Fillies Copiou até os anelzinhos Ah, ele era diferente Ele era mais simples Nós não tínhamos reparado nisso Ele era só um Shadow cinza E aí depois Aí depois ele começou a ficar descabelado Eu nem tinha reparado nisso Então Ele é o boss mesmo Tem o Iblis ainda São dois irmãos Tipo o Sonic brigou com o Eggman O Shadow brigou com esse bobo Aí o Silver vai brigar E o Silver vai brigar com um cara Que a gente nem sabe quem que é O Foguinho ali, tá vendo? Olha lá O Foguinho e o Shadow Esse daí O Foguinho foi pro outro lado Mas Eu Eu Tem uma pequena Uma coisa assim Que eu acho que tem cutscene Que a gente acompanha O Vilãozão aí Deve ter Uma outra pessoa Só que eu não sei quem é Não lembro quem é Acho que não O Silver provavelmente O Silver O Silver e os amigos do Silver Não, o Silver acompanha Esse Sheffield aí Não, é outra pessoa Não sei se é outra Aí depois vai ter Provavelmente a campanha Dos três juntos Que é igual os Sonics antigos O de Dreamcast Olha o chutão gostoso Nossa, mas esse chutão Foi bonito, viu? Aí depois vai ter o Sei lá Eu não sei quem Vira Super Sardin nesse jogo Saca? O Sonic eu acho que É o Sonic é certeza Eu não sei se esses dois Viram O Silver Vira também? Acho que o Silver não O Shadow ele fica Prateado O Silver tinha que ficar De bronze então É Basicamente as Olimpíadas Aconteceram É, é uma sequência De força aqui Você não pode Já O Sonic vira Você não pode chegar Num jogo só E já virar Super Sardin Não, você tem que ser Um patrão Maiho abaixo Chegou agora Quer sentar na janelinha Meu filho É Sai daí, cara Forgadíssimo Olha a música do Shadow Shadow está sendo chocado É, ok Uma bosta Meu Deus Eu tô com dor nas costas Legítima Por causa da tensão Que esse jogo traz Esse jogo É que você tá tenso Por não querer perder É Tem que jogar de novo Essa desgraça Tipo E voltar Uma fase grandona Pô É Meu, é uns 11 minutos Cada fase Sem contar o load Os londes Nesse motivo Nesse momento O Unleashed Até que é tranquilo Eu não Porque o Unleashed É só esticado As partes do Hack Slash É Eu lembro que eu parei De jogar na fase Que era tipo Londres Do Ah, tá ligado Tá ligado Era muito grande É muito grande Eu lembro que eu desistia Porque eu morri Eu não lembro se eu morria Ou se eu ficava Muito entediado E começava a jogar mal De propósito Porque eu tava Ficava só apertando Um botão só Começa a ficar chato É Eu consegui aturar E fui até Eggman Land E eu tava jogando No Wii Só que usando Pro Controller Graças a Deus Eu tava balançando o braço Igual um idiota Mas o Já tava com os gráficos Mais simples Então já tava meio Ó Eu tava ciente Que a versão de Play 3 E Xbox Era a melhor Então eu tava Ah, tô jogando a versão inferior Já Dane-se Um pouco mais É um dia os jogos Ah, eu gosto Não sei por que Eu gosto da versão de PS2 Eu acho mais Ela é mais simples Ela é mais simples Eu sei que não tem open world Isso, então Ela é mais simples Então você quer fazer Você não precisa ficar Viajando na cidade Pra poder descobrir Mas ela não é bonitinha A cidade não é bem feitinha No que? A cidadinha não é bem feitinha É, é bem feitinha É, é bem feitinha Só não É legal Só que as coisas avançam mais rápido Pelo menos Entendi Você vai e volta As pessoas são tipo slideshow Sabe Você vai num ponto Eu lembro No Wii era assim Você apertava Eu esmagava o botão E as páginas Só fazia É, no Wii PS2 é assim Ah, uma coisa que eu odiava Na versão do Wii E do Play 2 É que a cutscene Era um render Da cutscene in-game Do Xbox e Play 3 Oh Aí eu ficava Droga Esses são os gráficos verdadeiros Eu tô jogando com essa versão tapada É bem triste Aí eu ficava Droga Eu odeio O Call of Duty 3 Fazia isso também Vinha a cutscene CG Só que não era um CG feito Era a in-game Do Xbox 360 E você falava Olha a sombra Olha o cabelo Olha que legal Olha os gráficos Olha esses rádios de luz Aí quando dava o loading Até ela ficava preta E voltava Você via o gráfico do Wii Você falava Não é a mesma coisa O que aconteceu Com o seu cabelo Me sumiu Agora tá um quadradinho Mas por que É sem sombra O que aconteceu Mais bonito A gente zerou Zeramos Aí ó pronto High five da zerada Yes Pronto Corona pra você Obrigado Você queria o que? Você queria Não precisa Aliás já Tá aí um jogo Pra você notar Naquela ideia lá Sonic Unleashed Que ideia PS2 é um negócio E PDD é outro negócio Quem sabe Ah o top 10 dos jogos Jogos que tem versões demais É diferentes demais Em versões diferentes Tem outras ideias Top 10 legais É verdade É um nome muito ruim Essa é a graça eu acho É Top 10 jogos Tem versões demais Rayman Em primeiro lugar Rayman 2 Nossa Puta que pariu E no próximo episódio O que a gente será? O Silver O Pratinha É ele? É ele É ele Ou algum outro jogo Porque Vai saber Quando que a gente vai poder Se juntar pra gravar de novo Por causa dessa pandemia Maluca que não acaba mais É verdade Quando já é outra oportunidade Até lá o Cartudo Vai ficar morto por uns dias Sim Vai ter compilado As minhas lives O Rick podia fazer também Ele não faz porque ele Eu já tenho no meu canal O Clip do Rick Você já faz seu canal Você é doido Eu vou trazer um pra cá É que o pessoal xinga Eles não gostam de mim Não é canela Mas não é o canela Cadê o canela Eu não quero o Rick